Apesar dos sobrenomes famosos no yatismo brasileiro, a dupla Martini Grael e Kaina Kuntzi está escrevendo a sua própria história. Primeiras brasileiras a conquistar um título mundial, as duas foram eleitas as melhores velejadoras do mundo em 2014. Os Jogos Rio 2016 será a estreia olímpica de Martini e Kaina e vão aproveitar tudo o que sabem sobre a Bahia da Guanabara para ganhar a medalha de ouro. NBR, somos todos Brasil!